Eu cheguei aqui, eu dobrei o joelho, onde está a missionária ali. E eu coloquei as minhas duas mãos à frente. Eu, quando eu dobro os joelhos, eu só oro assim, colo as minhas mãos à frente. E Deus falou assim, crente, nessa noite, meu filho, eu coloco na sua mão direita o machado. E na sua mão esquerda, um pedaço de toro. E eu falei assim, Deus, o que é isso? É porque é noite de esculpir a matéria brutal. E eu pensei assim, Jesus, existe uma ética, existe uma luta. Mas eu falei assim, Jesus, tu sabe por isso porque eu vou lá. Tanta luta de misericórdia. Mas é luta. É luta, é acordando com luta, trabalhando com luta, à noite com luta. À frente de trabalho, pela misericórdia do Senhor, na igreja comigo, é luta. É verdade. E bota a luta, e luta. Como é que estava? Se eu falar que é só vitória, eu vou ser um profano. Eu preciso falar, eu sei que depois das lutas, há vitória. Há vitória. Há vitória. Dem쳤ão. Há vitória. Então, quando morreu Nous, ele já profetizava Cristo. No ano em que morreu Als, o rei, que ele foi o décimo rei de toda dinastia, de toda ordem real, Israel, Isaías, ele já profetizava, no capítulo 1, no capítulo 2, uma vez o presbítero, ele veio conversar comigo, eu gostaria de saber sobre a chamada de Isaías, você mesmo, vamos começar, eu preciso crescer contigo, e ele falou assim, indagando, é porque Isaías, ele já era profeta do capítulo 1, mas que o capítulo 6, ele já era, mas que o capítulo 1, ele era profeta, e o capítulo 6, ele já era, mas eu não estou entendendo, mas não era para entender, é para você crer, por quê? É porque quando Deus chama, ele muda, um homem com os lábios impuros, se Deus fez a obra, ele deixou de ter lábios, ele começou a ver, depois eu converso contigo, eu converso com Deus, eu estou aqui, ele está para caminhar contigo, existe perguntas que são perguntas, existe perguntas que já são pouco capriciosas, e existem as intenções do céu, as intenções do inferno, mas é uma palavra linda que se chama de ser interpívida, a Bíblia diz, que entre o capítulo 1 e o capítulo 5, Isaías, ele profetizava, mas ele não era profeta messiano, ele profetizava debaixo da dinastia de quem os ías dele, ele profetizava sobre a garnição dele, profetizava onde? Lá no palácio, ele profetizava onde, crente? No lugar mais aconchilante, ele falava aquilo que praticamente ele queria, e não certamente o que Deus queria, ora, ele profetizava, ele trazia o recado na porta dele, do jeito dele, a honra da glória, vai me dizer que tu é profeta e você fala o que que ele quer, tá tudo errado, se você é profeta, você tem que em primeiro lugar entender a raiz dessa palavra, aleluia, a raiz da prova profeta é aquele que ouve e transmite o que ouve, e quem fala para o profeta é Deus, não é você que fala para o profeta, a raiz da palavra profeta é aquele que ouve e transmite o recado, a derivação da palavra profeta na nossa linguagem contextual é, o profeta é aquele que sempre anda com autoridade, profeta é aquele que escuta, não, é aquele que ouve, o sinônimo de ouvir representa obediência, e que profeta é aquele que diz que é profeta, e é rebelde em casa, chega aqui, quer pular, quer atravessar, tá tudo errado, a casa de Deus, a casa não é tua, quem manda nessa casa é Deus, quem manda aqui é o autismo, eu ouvi Deus falar na construção dessa casa, eu sei quem não tá comigo, e eu sei quem será a filha, ela tem o fim. Pensa que Deus vai me deixar a tua cunça do jeito de cá, meu Deus, eu acredito, Deus está na casa, os judeus, eles tinham uma cultura, eles pegavam, eu preciso entrar na presença de Deus, eu preciso entrar na presença de Deus, eles tomavam o banco, o banco representava tirada de toda a impureza, impureza pecaminosa, eles colocavam outras vestes, aí eles pensavam como deve buscar o Senhor, aí eu vou te dar um recado, aí você pensa que pode entrar aqui de qualquer maneira, isso aí não é que é bom, negativo, isso não é quinto, o mundo você já sai de casa, é glória e aleluia, o mundo você já vem atravessando, é um prato alemão, isso é quinto! O Zios, ele era terra, não morreu, mas o problema eles estavam bem, Isaías, no ano que morreu o porreiozinho, aconteceu uma coisa, ela, a vida que Isaías tinha com ele, ele era primo, ele tinha uma linhagem, eu digo linhagem, linhagem, aonde a história segue, a história prossegue, exemplo, quando Pedro, ele cortou a orelha do soldado chamado Malco, Jesus, ele pega a orelha e coloca de volta, quantos já devem essa passagem levantar a mão? A história vai dizer, ou seja, a história diz, que quando Jesus, ele pega a orelha de Malco, coloca de volta, eu lavo um parênteses, quem estava sendo perseguido, Jesus? Malco, ele era soldado da parte de quem? A história dizia, que Malco era o sucessor de quem estava no governo, e Deus entendia, através de Cristo Jesus, que não era bom que o sucessor tivesse sem orelha. E qual lado foi? Direito, não é isso que diz a Bíblia? O lado direito, o lado direito representa a honra, o lado direito representa a força, o lado direito representa a destra de Deus, a mão forte, a mão boba, isso é honra, o que diz no Sábado 91, que mil cairão ao teu lado, e desde mesmo a sua direita, isso é honra. Deus, ele pega a orelha de Malco, coloca de volta e diz, a tua história não vai terminar assim, você vai cumprir o teu sacerdote. Deus teve todo motivo ali, teoricamente falando, para que deixasse lá através de Jesus, mas não. A Bíblia diz, que ali Jesus, ele foi como um cordeiro burro, mas deixa eu fechar esse parênteses aqui. E Isaías, naquele momento, ele como era chegado, ele ficou triste sim, ele ficou, ele não ficou deprimido, mas ele ficou sentido demais. E eu posso conjecturar e dizer, sabe, eu vou dar um tempo, sabe, de profetizar, porque eu tinha um rei, eu tinha alguém que sempre me amparava, eu tinha alguém que sempre me acolhia, deixa eu falar uma coisa contigo aqui. Deus. Quando você for em um sepultamento de crente, agradeça a Deus pela vida dele e a tua vida segue. Fui no inteiro aqui em misericórdia. Vou me jogar. Não vai. Quando ia cair, me puxa, mas o que você falou aqui? Vem. O que está acontecendo aqui? Pessoas que não entendem que a vida vai seguindo um certo destino. E Isaías, naquele momento, ele ficou melancólico. Ele falou, como eu irei profetizar? O que estava impedindo Isaías de exercer um oficial lado de profeta? Ele falou, é o apelo dele com os índios. Mas a Bíblia diz, no ano real que morreu, os índios, o rei. O que estava atrapalhando Isaías foi bom. Aleluia. O que precisa morrer na sua forma, você sabe, para que os céus se armam e desvente verdadeiramente o propósito de Deus. escute isso aqui a Bíblia diz que quando o rei Jesus morreu Isaías e Deus do Senhor entramos no capítulo 100 sejam bem-vindos estamos juntos no capítulo 100 o verso 2 vai dizer 1 eis que eu vi o Senhor assentado sobre o trono a visão humana que ele teve foi de um ser interpretado por ele sendo Deus assentado sobre o trono na nossa tradução diz e tinham e aquilo serafins voando acima dele Paulo no original diz que os anjos voavam ao lado dele, o que é que eu entendo? que ninguém está acima de Deus ninguém está acima do eterno ninguém nem os nossos filhos podem estar acima do eterno nem as vossas esposas nem os vossos maridos nem a tua família nem o teu carro nada pode estar acima de Deus Isaías profetizava e ao mesmo tempo adorava-se mas Deus falou assim calma aí alto lá você quer ser profeta então come aí a obra não era com ele era um antigo comigo vamos começar a trabalhar vamos começar a trabalhar isso aqui profeta tinha que saber falar profeta tinha que saber interpretar profeta tinha que ser destemido profeta tem que entender o que diz a Bíblia profeta profecia isso aí é uma coisa ouvir o que Deus fala e reproduz sem pena é outra coisa eu vou te dar um recado aqui para ser para ser profeta você tem que entender quem é Deus e quem é você primeiro qual é a opção animática porque lá em cima depois você vai passar a entender está pensando que a casa de Deus é do jeito de eu se Deus fala é assim que eu quero então é assim que eu quero não tem por que ficar questionando o barco o problema é teu porque ele vai continuar mandando na obra a pedra vai clamar e você não vai ser honrado morrem da glória eu vou eu vou falar uma coisa meu machado tá bem eu vou 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 que quando ser a fim começar a voar o segredo da visão independente da angelologia independente da sistemática da que envolve os anjos o que me chama a atenção pela arma pela ação da palavra de Deus é o confessar de Isaías aquela experiência foi necessária para Isaías quando eu entrevi no versículo 3 e clamar e clamar e clamar para os outros dizendo cabos 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 santo 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 Olha! Olha! É porque tem... Isso não é melhor nem na facada. É que tem uma meia-dusa aqui. Eu passei em frente falando e tudo veio a igreja ontem. Igreja conhecia essa casa que eu vi, eu conheci quem é que morava. Quem é que morava aí, quem morava aí. Sabe? E acaba, sabe o que? Contaminando. Sabe? Aqueles crentes que só pela misericórdia. Sabe? Você tem que pegar no colo, jogar no céu e fechar a porta, porque você não se mergulha no lugar. Desde aqui. E sobe livre. E Deus só está reforçando isso aqui. Que esta casa é casa de oração. É casa de oração. É casa de oração. Deus estava falando que ele viu todo o trabalho. Deus estava falando que que coisas ainda irão acontecer. Que coisas ainda irão acontecer. Que coisas ainda irão acontecer. Mas só que o céu está se abrindo aos poucos. Aleluia. Entendeu? O céu está se abrindo aos poucos. Aleluia. Deus não pode conceder tudo daquilo que você pede, porque se não agora ele não amava no lugar. Agora ele se abrindo lá. Óbvio de Jael. Deus não pode conceder todos os seus pedidos aos choros, aos pratos, porque nem tudo ele vai poder fazer a vida. E ele vai te dizer para ti. Aleluia. Porque se a beira de sua roupa, a beira de suas festas, contem glória. A maneira que Deus derramar a tua palavra. Se ele derramar isso aqui, ele acaba com toda a terra. Por isso que é paulatina verde. Aos poucos, não vou fazer uma hora que eu derramar. Não vai ser acelerado. Vai ser tudo no meu tempo. Mas continue clamando a mim. Porque tenho e a cada dia. Mas é pelas duas orações que ninguém tem tocado no Espírito. São pelas duas orações que os anjos se encontram à disposição. Aos são velhos e trazes da gente. Aos são velhos e trazes da gente. Aleluia. O adorado, lhe da glória. Aos são velhos e trazes da gente. Aos são velhos e trazes da gente. Aos são velhos e trazes da gente. É porque eu não sei desenhar. Mas se eu pudesse desenhar a cara de folhoso, a gente foi de satanás falando, o Senhor me conta com a Deus. Ela, quando aquele livro me deu um abraço, ela falou assim, 21 dias, ela disse, Jesus achava assim, o poder foi passando. Essa luta toda. Sabe? E o que Deus ainda fala? Que Ele te mostrará, embaixo dos seus pés, esse espírito malíquio que todo te percebe. Ele tem que ser um abraço. Ele tem que ser um abraço. Ele tem que ser um abraço. Deus te compõe, ó, pro marco. Quem és tu, derrotado? Que nem a chave da sua casa você tem para fazer aquilo como eu digo. Só continua logo. Está logo certo. Deus não viu. Enquanto, não tem essa não. Amado, a Bíblia está dizendo aqui muito claro que até o presente momento, Isaías, ele não tinha essa tal experiência com Deus. Até o presente momento, o pastor Isaías ainda não tinha. Ele profetizava, mas não do jeito que Deus tinha em mim. Ele falou assim, Isaías, a partir de hoje, eu vou te mostrar o que é minha glória. Isaías, ele só observou aquilo dentro. A janela que Isaías olhava era única, porque era pro céu. Estevão, quando ele foi lançado no calabonso, só tinha uma janela lá de cima e era de onde estavam vindo as pedradas. E o que é que ele viu? Eu vejo o seu anel para a paixão. Eu vejo um trono. Eu vejo Deus. É a única janela. Os seus olhos são a única janela do seu corpo. Eu vou te explicar mais claro, um pouquinho mais claro, porque eu não posso atropelar o que Deus está me dando. Independente que os seus pés estejam atolados nessa vida. Olha para o céu. Independente. A Deus, eu ainda não tive aquela experiência. Olha para o céu. Porque o lado vai ver da onde virá a experiência. O que Deus está tratando contigo aqui é o seguinte. A partir de hoje, você será o jeito que eu quero. Porque você tem que olhar para o céu, não tem que olhar para baixo. porque você vai ter que olhar para o lado, não. Olhar para cima! Olhar para Deus! E Deus vai te confundir! Aleluia! 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 Salmo 24. Aleluia! Olha os meus olhos para o 1? Para o? Para o? De onde virá o nosso corpo? Aleluia! Câncer do tono integral! os israelitas subiam para Jerusalém entorando índios cânticos ao Senhor e desciam entorando os gigantes que o Senhor vai na subida eles olhavam e pensavam eleva os meus olhos para os montes por que isso? porque os adoradores de Baal cultuavam a Baal no monte e eles precisariam atravessar a mura ali para a culto alto chegou lá na Cidade Santa, lá em Jerusalém essa é a história e os israelitas eles foram inspirados por Deus e lá na linguagem hebraica eles falaram assim eleva os meus olhos para os montes eles lutam a Baal de onde virão meu socorro? aí o Espírito Santo vem o meu socorro ele vem além dos adoradores de Baal eles vêm além daqueles que invocam a outros deuses deixa eu ser claro eles subiam para o monte cultuando ao Senhor mas eles se encontravam com os adoradores de Baal agora nós vem perigosíssimos e eles falavam assim o meu socorro vem daquele que fez o céu fez a terra fez a água separou os peixes é o meu socorro o meu socorro o meu socorro vem do Deus que te trouxe aqui vai dar perto da pessoa plena dois milímetros o meu socorro não tem um 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 socorro e os umbrais e a casa se encheu da presença e com esse culto quem está sentindo a presença? quem está sentindo a presença? os umbrais é a partilha os e jairitas eles têm uma cultura eles tocam nos umbrais da porta quando saem e eles tocam nos umbrais quando chegam falando, bendito seja Deus que me leva e bendito seja Deus que me traz bendito seja Deus que me leva e a casa encheu de fumaça isso aí eles começam a entender que o chamado dele não vinha como é fim é a força do Senhor mas ele é necessário ter as experiências e a Bíblia diz ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros e abito no como de impuros lábios ou que se tivesse conforme for com a sua cruz mas Deus falou assim eu vou te mostrar um pedacinho da minha glória anjo que é anjo não mete a mão na glória de Deus anjo que é anjo não mete a asa na glória de Deus no original lá no Tamar que diz que os anjos voavam na lateral do Deus que nós servimos ou seja, os serafins esta classe que está acima dos querubins está acima dos anjos reais são sete vezes maiores do que os querubins a Bíblia diz que quando os serafins voavam este vinho santo é o Senhor toda a terra está cheia da minha glória e sobre essa afirmação Isaías falou o seguinte Deus, o que tu queres? e o serafim ele pegou o matenaz o instrumento ele toca na praça do altar de Deus ele fala, Isaías o que tu vai falar a partida agora não é teu, é meu encho você da minha brasa e a minha brasa representa o foco de Deus talvez você ainda não entendeu você ainda não entendeu Deus, ele está trazendo anjo ele está pegando o que ele tem de pegar naquele altar e está colocando na sua boca ele está queimando o que não presta e vai estar crescendo o que presta e ele ainda falou o seguinte olha, a minha glória ninguém coloca aleluia a glória era minha na ordem dos dez mandamentos ele diz o primeiro não adorarás outros deuses além de mim Levítico o livro dos rituais vamos emite se ouvir dos meus estatutos o que fazer tu serás bem sucedido na terra contextualizando o Deuteronômio no capítulo 28 bem nos dizem eu sou avançado num monte de jerezim se atentamente ouvir a minha voz e prontamente atenderam o que eu fui sorteio bendito será na terra mas entenda isso aqui fala isso aqui muito fácil quer ouvir obedecer a Bíblia fala que quando o serafim morre serafim que é serafim está escrito que duas asas cobriam o rosto quer se buscar para quê? Deus faço o que Deus manda e venha a vaca na minha aleluia seis asas duas cobriam o rosto outras duas cobriam os pés e as outras duas aleluia todo lugar que pela misericórdia eu vou pregar para-se Deus pega esse dinheiro para mim Deus que eu não entre em sério mas que Deus que eu entre em sério eu não preciso serruíza do rosto aleluia serafim que é serafim classe única aleluia 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 Deus as duas alças esconde o rosto aleluia glórias e você está preocupado com o quê? deixa Jesus aparecer na sua vida aleluia isso que é o mais importante aleluia aleluia é Jesus que tem que amarecer balbo foram ele foi duvidoso pelos mestres rabinos sabe lá na cidade de Corinto do seu chamado ah ele prega bem ele estudou dez anos lá com quem? que é maniel tudo bem mas ele não foi apóstolo ele não andou com o Cristo quantos discípulos Jesus teve? doze dez quantas epístolas? Paulo escreveu treze amém prova do seu apostolato olha que faz minhas costas cinco quarentenas o que tu tem passado se hoje está aqui na igreja porque lá atrás ele fundou várias igrejas quanto eu acrescento Paulo nos seus discípulos porque Paulo foi o seguinte olhai para mim sejam imitadores de Cristo assim como eu sou de Cristo quem andava com Cristo imitava Cristo os discípulos tinham algum caráter parecido com quem andava isso é psicologia isso que é a vontade a psicologia o que é o comportamental tinha uma pessoa mudança de ir no trabalho mas quando veio Paulo espiritualmente ele se tornou um mestre com o terceiro discípulo porque quando Jesus subsumiu no céu a igreja entra em ação e Paulo estava dentro aleluia oh Deus ah mas o porquê o Senhor estava falando isso aqui para ser profeta você tem que ter marcas de uma sala aleluia para ser profeta você tem que ter marcas de como se derramar aqui diz que quando purificou a boca dele ele diz o seguinte que toda a iniquidade dele se foi tirada mas o porquê Israel era uma nação vagã tinha alguns ali envolvidos sabe em certas idolatrias era um povo que eles gostavam muito de fazer o que eles invocavam a outros deuses lembra da época lá dos juízes de toda a sequência dos juízes adoravam a Deus de dia e a outros deuses a noite adoravam a barral a noite era uma época crucial era uma época cruel e eu não arrogo a Deus do fim Deus falou assim o ponto de Deus o sacerdote o juízo e o profeta a maneira que você pede atrai-nos a atenção de Deus Isaías deixa de depender de Deus passa a depender de Deus e a Bíblia vai começar a explicar depois disso eu aprendo que toda a reforma ela faz uma forma eu aprendo que toda oração requer uma ação eu entendo que todo propósito requer um seguimento um sentimento porque senão não vai propósito é bagunça sabe toda direção vai te levar em algum lugar agora quando a direção ela vem do alto eu vou te explicar uma coisa aqui com muita força nega-se mesmo não nega-se mesmo porque senão não tem propósito ouviu? senão não tem propósito não tem propósito qual o nome que me mandou tá aí tá aí tá aí aí não sabe o que é eu vou ouvir a voz a voz de Deus amém vou perguntar de novo aí não sabe o que é eu vou ouvir a voz de Deus eu vou ouvir e representar o que é eu vou perguntar de novo aí começa a irmã sabe o que é eu vou ouvir a voz de Deus o amém começa a ficar mais forte eu vou ser muito direta na sua para o que a irmã há um beijo hoje está pedindo tanto a Deus vai ter que a prevenção mas como assim não as suas voltarem a dele a dele mas eu já vi um negado ali mesmo Deus Deus falando que ele está na nossa missão Deus ele quer mais gentil porque ele vai trazer tudo de forma ele vai trazer tudo de forma ele vai trazer tudo de forma ele vai resgatar o teu primeiro amor ele vai resgatar os donos ele vai resgatar a tua sobrevivência em casa ele vai te dar uma dignidade do outro ele vai caminhar ainda mais contigo porque existem dois limites graça e misericórdia a irmã está na transição da misericórdia para a graça de Deus mas depende de uma coisa obediencia obediência requer denúncia é escrever um não grandão e botar na sua frente não não e não enquanto a irmã olhar para o céu e falar Deus é isso então é isso que eu faço a partir de é porque a irmã sabe que eu nem tudo eu posso falar é muito pessoal mas Deus está brigando Deus está chegando lá Deus está pegando e vai falar a senhora através da sua obediência eu vou colocar de uma forma que até ninguém estranha vai começar a falar a depender do seu aposição e é que diz depois disso não vi a voz Deus que história é essa de crente que não está na posição falar que houve a voz de Deus não faz isso é rebeldia isso não é imposição o que Deus tem é compromisso com a sua palavra e não não com tudo que você eu já resolvi cada problema mas não é que a irmã entregou para mim que ele era um varão e tal e não é nada eu falei eu falei para a bíblia diz a profecia não é não profetismo olha eu vou resolver a santa ainda vem assim não mas se eu não eu não eu falo sim Jesus eu não tenho irmã peça a Deus de testificação pega a tua cruz e segue Jesus é assim não ele ficou que puta vai orar e quando eu fui ver não era ele porque eu não o senhor sabe o que é isso ouvir apurar o crente falar quem demora tomar decisão mas quando toma é certo eu preciso laçar isso aqui aleluia Deus está me dizendo que quando aqueles que pedem a mim Deus é um dos meus donos parar de olhar para o teu irmão passar o olhar para cima ele vai acabar porque Deus ele está tratando contigo aqui o seguinte eu tenho donos nas minhas mãos mas uma coisa eu vou te digo o dom não leva ninguém para o céu o que leva para o céu é o amigamento mas o que amigamento é a mudança de vida olha aleluia aqui na fala o seguinte Deus pode sofrer para a voz mas que mais é essa foi a experiência que Deus deu às arias a partir daí ele se torna o profeta messiânico aleluia o profeta o homem é o qual no antigo testamento ou no primeiro testamento ou então uma aliança aberta no texto da verdade diz que ele teve essa experiência com Deus e depois dele ter essa experiência com Deus ele falou o seguinte agora eu faça a tua obra porque eu estou purificado aqui está falando o seguinte depois disso eu ouvi a voz do Senhor dizendo a quem enviar e quem há de impor eu estou falando sobre as limitações de Deus mas o Espírito Santo de Deus não se limita da vida dele é por isso que ele senta ele evangeliza sabe ele prega pessoas rejeitam mas a Bíblia diz que ele é o artelo que espiúça venha vai predando vai dizendo vai predendo que o dia a vitória dele aleluia eu sou aleluia eu estou com medo desse meu Deus de uma chave aleluia aleluia a Bíblia está me dizendo aqui em onde botou esse me aqui e ele me ama aleluia exigia premiações para aqueles que ouviam o rei falar mas existiam castigos também para aqueles que não ouvia Deus falar quando eu pego do capítulo ao capítulo 36 é o povo de Deus quando eu pego do capítulo 40 ao 66 aqui me representa o novo testamento é Deus tratando o povo aí começa a era do profeta desse ano eu não vou entrar na historicidade porque é muito baixo o horário não me permite isso mas pela revelação do céu vou te adiantar uma coisa quando Isaías ele começou a pregar o seguinte se pisares no espinho contigo pisarei se entrares em qualquer batalha eu entrarei contigo ele falou isso com tanta força porque ele vai mudar aí já vê crente vai olhar pra Deus vai dar uma desculpa experiência em algo meu irmão se os laços que te livrou da morte não te faz gradificar é aleluia 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 isso é bacana Sabia que Deus te livrou de homens para te perseguir? Sabia que quando o irmão dá glória a Deus o diabo recua sete passos? A partir de outros. Faça um tratado com Deus. Deus, quando eu sair de casa eu vou dar glória a Deus. Amém. Sabe, eu vejo o irmão em como sonhos. Às vezes cansado. A verdade é uma coisa que me enxerga. Homens olhando e falam de ti em você. Mas tem um ser celestial que anda junto contigo. É ele que não deixa um mal maquinado tomar posse de você. entende isso. Eu te vejo morando próximo a um lugar muito perigoso. Um lugar que é bem complicado. Um lugar que... Ah, mas tudo é bem complicado. porque não existe no lugar que é assim. Porque entram pessoas que... Que você que se torna estranho. Essa pessoa não. Desde o ser muito rápido. Sabe? Deus, ele quer uma separação maior da tua vida. Porque você precisa ser reconhecido ao que você mora. Você precisa ser reconhecido não pelas tuas veste, mas pela a tua postura. Ele é daqui. É daqui. É daqui. Ele é daqui. Sabia que ele precisa ser... Ser forte já. Posso começar a partir de novo? Sabia que ele precisa ser... Me deu trabalho um pouquinho mais... Me deu um pouquinho mais de paciência com ele. Sabia disso? Sabia que ele me olhava e me olhava com a minha vida. E o olhar dele... Te compromete. Eu disse, meu Deus. Como é que eu fiz? Vaso. Como é que você chama? Adel. 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 E o nome Adel. E o nome Adel. Trabalha na vida do seu filho. Depois tu vai dar glória a Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Olha quem tem isso aqui, Adel. Aleluia. Sabe? É a posição que faz a pessoa. Não é a pessoa que faz a posição. Mas você sabe o quê? Quem dá posição é o dono da posição. O que nós precisamos fazer é ser exibiente da posição de Deus. E o que Deus tem para a tua vida é algo forte. Mas antes disso, trata da tua estrutura. Trata dos seus pés. Trata da maneira que você anda. Trata da forma que você lê a Bíblia. Em nome de Jesus, muda para que Deus seja a mudança nesta vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus, por Deus, por Deus, você muda? Oh, reta a glória. Oh, obrigado. Por Deus, você muda? General de batalha. Para que eu possa finalizar. Entenda bem, Deus. O que Deus me fala é que o céu se abre. Certo? O céu se abre. Mas quando o céu se abre, é um preço apagado. O que é que eles eram que te valiam? Dá-me uma poção dobrada. Pensa que foi coisa pura. Foi? Mas foi coisa pura. É prova dobrada. É da alta face dobrada. É ter joelho dobrado ainda mais. Tem crente que precisa. Joelho é pouco. É deitar com o chão e botar a boca no pó para que ele reconheça que ele é fruto das mãos de Deus. Meu Deus. Aí até você ajoelhar é complicado. Não, não é porque é puro. Porque nada vai ajoelhar que Deus ele vai tratar de você. Uma coisa é o limite do seu estado físico. Outra coisa, sabe, desculpa, as pessoas são frescuras. Ah, o chão está muito frio. É? Não. Eu conheço Deus que ele é especialista em trazer pessoas para o céu, para o seu pé, para a sua adoração. Ah, não. Ele vai abrir um céu para você e vai tratar contigo pesado. Porque assim diz o Senhor. Eu sou Deus que não mudo. Eu sou Deus que trato. Eu sou Deus que fiz a roupa da vida de saíres, o profeta. E eu fiz a roupa dele dizer Eis que nasceu que esmagará a cabeça da sepente. Alê! E solteará em escorpiões e o seu nome será maravilhoso. Ô, glória! Você pode levantar a sua mão e adorar? Você pode levantar a sua mão e adorar? Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! O glória! O glória era justo realmente ao Senhor, mas ele precisava ter escolhido. Pedro! Ele é tonto se poder dar, mas não, eu dou pela palavra. Aleluia. 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 Qual foi o lado que Jesus mandou os pescadores jogarem a dele? Tirei. Tirei. Quem estará à direita a Deus? Aleluia. Aleluia. Olha o que Deus estava falando. Antes, minha alma. Aleluia. Antes, minha alma. Glória a Deus. Jovem, antes, minha alma. Glória a Deus. Antes, minha alma. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque outras coisas, ele vai agressar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo uma forma de emprego tão grande quanto a sua vida, a sua esperta. Glória. Glória a Deus. A minha alma. A minha alma. A minha alma. Eu não estou perguntando se você trabalha ou se você está no trabalho. Mas Deus, ele mostra. Antes, a gente dá uma vaga direita e emprego. Sabe o que emprego que sofre. O quê? Mas Deus, me dá que eu trabalho com você. Eu não sei nenhum. Vaga de você. Mas, buscai. esse mais aqui é a sua justiça e as outras coisas serão apresentadas para a palavra Glória a Deus Glória a Deus